Como é que é pessoal, o vlog de hoje? Ontem não deu para fazer vlog porque não houve assim nada de importante exceto no final do dia fui ver uma com um amigo do Hélder, Hélder Brigadão que já vi era um ganda bacano, ele é namorada, uns gandas bacanos estivemos a falar sobre política e sobre as diferenças entre portugueses e espanhóis para não variar, mas ele não é espanhol, o gajo é catalão, por isso está a sepanha hoje, hoje não tinha muito para fazer, tinha que ir comprar umas merdas é uma estação que se chama Promenade, Promenade mas eu esqueci-me que aquilo era a linha amarela então entrei na linha verde, onde é que eu vim parar? vim parar a Ruffles Place que é tipo o centro do centro supostamente, é a primeira vez que eu estou aqui é o centro do centro aqui de Singapura eu vou começar a mostrar tem tipo assim uns jardins com umas merdas e o pessoal não balou-se e depois olhas para cima e é prédio com um prédio mais pequeno outro prédio com um problema de construção tumor e prédio maior prédio mais pequeno que é o banco de Singapura e outro prédio lá muito grande, aquele mais largo e cenas assim eu agora vou tentar descobrir o meu caminho para Promenade vou dar aqui uma volta que é para poder conhecer isto porque eu não conheço nada disto pronto, é assim o vlog de hoje fim de semana é sempre mais calminho fiquem atentos aos próximos vlogs para descobrir mais cenas que eu também vou descobrir e descobrimos ao mesmo tempo e assim é que é bonito e aí Obrigado.